E quando a viola entra lascando tudo, sua checa Vumbora, 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 vai! Vai lá no chão! Sua checa, sua checa, checa Representa a novinha, representa a novinha Vai lá no chão! Sua checa, sua checa, checa, sua checa Vai lá no chão! Vumbora, vumbora, vumbora Vai lá no chão! Sua checa, sua checa, checa, sua checa Foi lá no chão, sua tcheca, sua tcheca, sua tcheca Foi lá no chão, se ligue só, se ligue só da minha ideia Sei que você não aguenta novinha, sei que você não aguenta pressão Tá tentando até se esconder, mas a viola chamou sua atenção Você não aguenta novinha, sei que você não aguenta pressão Tá tentando até se esconder, mas a viola chamou sua atenção Não tem jeito não, não tem jeito não Vá, 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 vá. Quem sabe solta a voz e canta aí, vem. Eu sou o pegala, eu vou te dizer, a pensão do som, se prepare pra tremer. Seu nego tá com fogo, tá pura adrenalina, ouça minha ordem, se prepare aí menina. Tá pintando o clima, tá pintando o clima Vai, 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 vai Joga pra cima A novinha de vermelho é pra cima, tá legal, viu? Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Chorando, que que eu Chorando